Você age como uma atriz principal bancando a difícil posando de calminha e despreocupada carregando a um cigarro. Você mantém um muro à sua volta que eu quebrarei um dia. Eu quero o seu amor querida, então haja o que houver. Vou quebrar essa parede. Quebre quebra pedra. Não vou parar até seu amor ser todo o meu quebrar. Isto é o que vou fazer docino, eu quero me aproximar de você. Você se expõe como uma estátua de mármore tentando parecer tão difícil toda dura em seu vestido velho enquanto todos os garotos dançam. Até mesmo uma pedra se quebra se você bater todo dia se preciso martelar. Vou entrar na sua concha vou quebrar essa pedra. Quebre isso, eu vou morder isso, a noite toda.